Olá, Firmineg, tudo bem com você? Eu sou a Tia Fran e hoje eu vim aqui para contar uma história. Essa história aqui, do gato xadrez. Alguém aí já conhece? Vamos começar? Ah, era uma vez o gato xadrez. Caiu da janela, mas fez só uma vez. Era uma vez o gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrel. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi dormir na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja que ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-rom. Era uma vez um gato rosa que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e brincou com o espelho. Era uma vez um gato branco que era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, quem conte outra vez. Música Música Legenda Adriana Zanotto